Então vamos começar entendendo aqui o que é o antinomismo. O antinomismo basicamente é, literalmente, o nome já até fala, é algo que é contra a lei. Então anti é uma palavra grega que significa contra, oposição a algo, e nomia significa lei. Então a gente tem antinomismo, que é o que? Contra a lei, fora da lei, não precisa seguir a lei. Então a ideia dessa galera que segue o antinomismo é justamente isso, são pessoas que pregam contra a lei. E eu coloquei pra vocês aqui, a gente tem dentro desse grupo de pessoas que pregam contra a lei, basicamente três grupos de pessoas. Claro que existem muito mais grupos, porém são três grupos que se destacam aqui, que são pessoas antinomistas. Vamos lá, o primeiro grupo aqui então, pessoas que acreditam que a lei não teve origem em Deus, por isso não precisa ser guardada. Pessoal, isso é uma heresia tremenda. A gente sabe que a lei foi dada por Moisés, a lei pelo menos escrita foi dada por Moisés, lá no livro de Êxodo. A lei sim, ela deve ser guardada, e principalmente porque ela foi dada sim por Deus. Então o primeiro grupo aqui, a gente até desconsidera porque é um grupo muito herege. Pessoas que acreditam que a lei não teve origem em Deus, e a gente não precisa guardá-la. O segundo grupo, acredita que a lei é uma ofensa ao evangelho. Aqui eu abro um parênteses muito grande para fazer um comentário. A maioria das pessoas desse grupo são pessoas evangélicas, cristãs. Então esse grupo aqui acredita que a lei é uma ofensa ao evangelho. Eu já vi muitos cristãos, muitas pessoas de igreja, principalmente evangélica em si, que é onde eu frequento. Então eu tenho mais relacionamento com essa galera. Eles acreditam que a lei é uma ofensa, que a lei é prejudicial ao evangelho. E pessoal, não é dessa forma, como a gente vai ver a partir de agora. Então assim, o segundo grupo, então, antinomistas aqui, que seguem o antinomismo, é literalmente os evangélicos que acreditam que a lei é uma oposição ao evangelho. E o terceiro grupo, eles acreditam que a lei nunca deveria ter existido. Então a gente tem basicamente esses três grupos de antinomistas, e o segundo aqui, na minha opinião, são os piores, que são os filhos de Deus que acreditam que as leis não devem ser guardadas, que as leis é uma oposição ao evangelho. Primeira coisa que a gente vai ver, então, por que o antinomismo é tão errado? Por que essa ideia, por que esse pensamento, ele é tão errado e tão não fundamentado? Primeiro, em nenhum momento a Bíblia fala que Jesus veio destruir a lei. Em nenhum momento a Bíblia fala que Jesus veio abolir a lei. Então, isso já traz para a gente que seguir a ideia antinomista é uma ideia errada. Vamos ver aqui o que o evangelho fala. Jesus, até coloquei aqui, Jesus veio descumprir e revogar a lei de maneira alguma. Vamos ver o que o próprio Jesus fala. Essa aqui eu coloquei uma versão da Bíblia, é claro que tem várias versões, mas aqui eu coloquei, não pensais que eu vim revogar a lei ou os profetas, mas não vim para revogar, mas eu vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nem o I ou o Tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Então aqui, pessoal, a gente já tem o nosso primeiro indício aqui, que o antinomismo é uma heresia e não deve ser guardado. Então aqui a gente já tem a primeira aparição aqui. O próprio Jesus fala assim, eu não vim descumprir a lei, eu não vim revogar a lei, antes eu vim para cumprir. Então isso é o ensinamento que o próprio Jesus fala. O próprio Jesus, então, ele não veio destruir a lei, e pelo contrário, ele ensina a lei ao seu povo. Muitas pessoas falam, pô, o próprio Jesus, ele fez uma nova lei, ele criou as novas leis. Na verdade, pessoal, a maioria das coisas que Jesus ensinava são coisas que estão na lei. Então a gente tem aqui um exemplo, Mateus 22. Quando Jesus ensina os discípulos, ele ensina os fariseus, falando sobre que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo. Pessoal, isso que Jesus está fazendo, é literalmente, ele está citando Levítico 19 e Deuteronômio. Eu até coloquei para vocês aqui, Deuteronômio, capítulo 6. Olha o que Jesus fala, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças. Alguém pode até falar, pô, isso não está escrito no livro de Mateus? Sim, com certeza tem no livro de Mateus. Jesus falando essas palavras. Porém, essas palavras vieram da lei. Deuteronômio, capítulo 16. Jesus, quando fala que deve amar o nosso próximo, isso está em Levítico 19. Então, quando Jesus ensina sobre a lei, o pessoal está pegando, literalmente, a própria lei. Porém, fazendo uma interpretação da lei, passando para os seus discípulos. Vamos passar aqui para vocês entenderem. Aí você falou, pô, mas beleza, né? Eu já entendi que Jesus não veio revogar a lei. Eu já entendi que o próprio Jesus, ele replicava a lei, explicando ela. Mas e o apóstolo Paulo? O que o apóstolo Paulo falava sobre as leis? Vamos lá, Romanos, capítulo 7. Eu vou pedir para que vocês abram. Lembrando, pessoal, esse daqui é um daqueles vídeos que você precisa pegar o caderno. Pegue o seu caderno. Eu não falei no começo desse vídeo, mas pegue o seu caderno. Vai anotando tudo o que a gente vai conversar aqui. Pega o versículo da Bíblia, anota. Pega a sua própria Bíblia e vai acompanhando esse estudo. Você só vai entender o que a gente vai conversar aqui agora se você fizer dessa forma. Então, pegue o seu caderno aí, que eu tenho certeza que é um vídeo que vai abrir, dar uma explosão aí na sua cabeça. Vamos lá. O que o apóstolo Paulo, então, fala sobre as leis? Eu coloquei para vocês aqui, Romanos, capítulo 7. Leia o capítulo inteiro. O que diremos, pois? A lei é pecado? Paulo falando. De maneira nenhuma. Então, seguir a lei não é pecado. De maneira nenhuma. E olha o que ele fala. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse. Não cobiçarás. O que Paulo está falando aqui? Ele só conheceu o pecado, ele só sabe o que é certo e o que é errado porque ele conheceu a lei. Então, ele fala assim, eu só conheci a cobiça porque na Bíblia fala assim, não cobiçarás. Então, olha que legal o que Paulo está falando. A lei, ela é uma instrução para nós. A própria palavra, a raiz da palavra, a lei da Torá, significa instrução. Então, a lei não encare como uma oposição ao Evangelho. Só que a lei, ela serve para nos orientar. Vamos ver aqui, o que mais ele fala. Por consequente, a lei, ela é santa e o mandamento, ele é justo e ele também é bom. Romanos, capítulo 7, versículo 12. Aí o versículo 22 aqui, olha que legal. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Aí entra aquela questão, né? Paulo fala assim, eu sou imitador de Cristo e vocês devem ser meus imitadores. Então, olha que legal. O próprio Paulo está falando aqui, ele sendo convertido, ele foi convertido, ele já teve um encontro com Jesus lá em Damasco. Mesmo ele convertido, ele seguia as leis de Deus. Porque a lei de Deus, ela é santa, os seus mandamentos são justos e muito bom. O que é o espírito de antinomismo? Então, coloquei pra vocês aqui, ó. Basicamente é, se a Bíblia se cala, então pode. Esse é o espírito antinomismo. Então, basicamente, o que é? Vamos ver se você tem esse espírito de antinomismo ou não. Basicamente, se a Bíblia não deixa uma informação clara sobre esse assunto, então eles fazem. Essas pessoas caem no erro muito grande. Aquela ideia assim, ah, se não está na Bíblia, então eu posso fazer. Então, um exemplo, o homem se casar com uma criança. Pedofilia. Isso não está na Bíblia. Não fala lá, o homem acima de 18 anos, acima de 30 anos, não pode casar com um adolescente. Pessoal, a Bíblia não fala que isso não pode fazer. Mas o bom senso nosso nos orienta que a gente não deve fazer. Isso é pedofilia. Além de ser pedofilia, isso é crime no Brasil. Fere a nossa instituição, fere as nossas regras. Você vai preso. Então, assim, se a Bíblia não fala, basicamente essas pessoas falam, bom, se a Bíblia não fala, então eu posso fazer. E isso é o pensamento pior que existe, que é antinomismo. Então, o primeiro item que eu coloquei aqui nesses exemplos é pedofilia. A Bíblia não fala que eu não posso ficar com uma criança, por exemplo. Porém, a gente sabe que isso é errado. Além de ser crime, vai ser preso. Então, assim, o primeiro ponto é esse. Segundo, eu coloquei para vocês aqui, fumar cigarro. Fumar cigarro, cheirar uma cocaína. A Bíblia não fala lá, não, mas você não deve fumar um cigarro. Onde na Bíblia que fala que não deve fumar cigarro? Mas não é porque na Bíblia não fala que eu não posso fumar cigarro que eu deva fumar cigarro. Já as pessoas que têm esse espírito antinomista dentro delas, eles pensam diferente. Se a Bíblia está falando que não tem isso na Bíblia, então eu posso fazer. Então, ó, fumar cigarro, por exemplo, é uma coisa que não está na Bíblia, mas eu não devo fazer porque isso fere todo o princípio bíblico deixado por Deus. Primeiro, por essa pessoa que está fumando cigarro vai vir um escândalo e a Bíblia fala ai daquele que por ele vier o escândalo, vai fazer uma destruição do corpo, que o corpo lá em 1 Coríntios 6 é o templo do Espírito Santo e fere outros princípios também. Então, assim, fumar cigarro não está na Bíblia, mas eu não devo fazer. Beleza? Segundo ponto aqui, ó, podemos batizar crianças? Eu nem vou entrar nesse assunto, mas em resumo, a Bíblia não fala que eu não possa batizar criança. Porém, eu sei que por princípios, por questões interpretativas, eu não batizo criança. Eu simplesmente apresento a criança no templo. Assim como Jesus foi apresentado no templo, lá em Mateus, capítulo 2, capítulo 1, se eu não me engano, a gente não apresenta, a gente não batiza criança. Mas as pessoas que são antinomistas falam, bom, se a Bíblia não fala nada sobre isso, então eu posso fazer. Vocês estão entendendo como é tão grave isso? Pessoas que têm esse espírito antinomista, eles falam assim, se a Bíblia se cala, então eu devo fazer. Talvez você seja uma pessoa dessa, talvez não seja, talvez conheça alguém que seja, mande esse vídeo para essas pessoas, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas possíveis, para que eles conheçam a palavra de Deus. Não é porque algo na Bíblia não está escrito que eu devo fazer.